É, porque tu iria Isso depende de muitas coisas, cara Tu iria pra o caminho militar de novo Iria, não tem jeito Fazer o que? Quando eu tava no cursinho Que eu não passava no IME, a minha tia me ofereceu A minha tia que tinha uma condição, ofereceu pra minha mãe Pô, eu posso ajudar Se ele for pra federal e tal Mano, fazer o que na federal? Ela vai pagar minha passagem? Vai de repente pagar minha comida? Mas e aí, eu vou ficar 5 anos fazendo engenharia? Porra Sem ter dinheiro pra sair Sem ter dinheiro pra ir num cinema com a gatinha Sem ter dinheiro pra comprar roupa Vou ter que trabalhar Deus sabe fazendo o que aí Pra tentar ganhar uma grana a mais Eu sempre falo isso pra galera, aí nesse de ganhar uma grana a mais Eu vou tá trabalhando cansado Vou pra faculdade na merda, não consigo estudar pra faculdade Me formo mal O ensino pro pobre é perverso O ensino pro pobre é perverso O pobre, ele É porque a gente tem que trabalhar e estudar Ele vai ter um ensino básico porcaria O rico vai ter um ensino básico Forte Aí chega na hora do vestibular O que que acontece? O rico passa pra público E o pobre tem que fazer a particular Pronto, cara A gente que é pobre Né Que teve um ensino A pobre tem que fazer militar, irmão Porque o militar, de certa forma Vai te dar uma base financeira Pra você galgar É Assim Não tem que gostar, cara Não tem que amar Vou falar uma parada aqui, ó Você não tem que gostar do exército Você não tem que amar o exército Pra entrar lá não Lá dentro eles vão te falar isso Mas não tá escrito no edital, irmão No edital tá escrito Quem passar, entra Por lei Então pronto Lá dentro você tem que ser profissional Inteligentemente Se você não gostar do exército Não é legal você ficar falando pros outros Que você não gosta Então você fica marcado Agora sim Gostar não é obrigação Obrigação é passar O exército quer saber Não quem quer É quem pode Entendeu Se fosse quem quer Ele ia fazer entrevista pros outros Pra ver quem entrava Num concurso Ah não, esse aqui quer muito Não é É quem pode, irmão Tem eu Sem querer Muito Passei na frente de todo mundo que queria Entendeu Porque não estudou que nem eu O exército quer Quem pode Quem vai dar o gás Querer é outra parada Depois, irmão O que você faz lá de dentro São outras histórias Eu tenho um amigo da EPK Que foi pro Corpo de Bombeiros Formou junto com a minha namorada Tenho vários É Eu tenho um amigo da EPK Que foi fazer medicina Eu tenho um amigo da EPK Que saiu da Força Aérea Foi pra Pra Escola Naval Eu tenho um amigo Que foi pro EFOM Eu tenho um amigo Que foi pro ITA É Eu tenho um amigo Que foi fazer direito Eu tenho um amigo Que já é auditor Agora sim Todo mundo aproveitou muito bem Aquela condição que tinha ali Uma educação boa Com um dinheirinho Na conta É A responsabilidade De estar ali também É muito grande Que depois se você voltar pra casa Você vai se cobrar Pra fazer alguma coisa Entendeu É Então assim, cara Eu Pra mim eu não vejo outra possibilidade Inicial de vida Que não seja militar Entendeu Sinceramente Faria Mil vezes É Se fosse necessário Cara, porque Aconteceu comigo Morava numa favela Em Pernambuco É Quando eu morava com meu pai Morava num bairro humilde Quando eu morava Ia pra escola Ensino péssimo Né Os empregos que eu conseguia ali Pelo meu nível de escolaridade Por exemplo Se eu fosse pra uma entrevista De uma empresa top Eu não passava Pelo meu vocabulário Pelo meu conhecimento Ali da época Então eu só consegui Emprego De entregador de farmácia Né Como é que eu ia avançar Dessa forma Né Não ia avançar Porque ia trabalhar muito Tem como Aí foi quando eu tive a estratégia De ir pra concurso público Né Não Vou fazer concurso público Passei em três Passei Pra SG Passei pra Gari Sim Aí PM eu não fazia Porque eu achava impossível Na época né É Na época eu achava impossível A galera E outra cara A galera coloca muita crença limitante Hum Então a galera dizia pra mim Cara não tenta Porque É só passa Só fechada Só fechada Tal Ou É Só quem estudou muito Quem tem cursinho Naquela época Passava quem tinha apostila Hum Né Então a galera falava isso Então quando eu vi a prova Eu disse cara Eu vi a prova Eu não sabia passar Mas eu disse cara Eu sou capaz de passar nisso aqui É Dá pra ter noção E a polícia A polícia militar Me permitiu Ter tempo Pra fazer um curso de psicologia Pra galgar outras Hoje eu posso ser o que eu quiser Sim Né Então Isso é maneiro né A polícia no bombeiro ali Pelo que eu falo com a minha namorada É Ela é Capitão do corpo de bombeiro Lá do Rio Hum Ela me explicou o seguinte É Diferente das academias militares Da força aérea Do exército E da marinha No corpo de bombeiros A formação do oficial é única Todo mundo tem o mesmo curso E depois ao longo da sua carreira Se você Por exemplo Fez psicologia Direito Ou engenharia Ou outras coisas O corpo de bombeiros Pode Vir A A te dar oportunidade De trabalhar com isso Utilizar essa sua Expertise No exército Não é bem assim não No exército Você vai fazer o que você foi formado Pra fazer Se você fizer uma faculdade De outra coisa Por fora Você não vai virar Essa outra coisa Dentro do exército Entendeu E isso eu acho muito bom Das PMs dos bombeiros Cara eu acho assim Que a PM Ela é uma das maiores oportunidades Pra o cara que é pobre Assim como eu Porque por exemplo Em alguns estados São 5 mil vagas 6 mil vagas Então você consegue passar Com nível de acerto Muito baixo Por exemplo Em São Paulo Você consegue passar Com 50% da prova A diferença é que tem Um TAF pesado O TAF é muito pesado O TAF da PM de Pernambuco É muito pesado Mas é um caminho Pra galera Alguma coisa O cara tem que ser bom Não é possível Que ele não é bom Nem no TAF Não é possível Passou com 50% Treina pro TAF Pelo menos Já tava ruim Pra tu passar Tu passou Treina pro TAF Pelo amor de Deus Cara vamos chegar A fazer as perguntas Aqui né Vai preparando Os próximos assuntos Eu vou fazer As perguntas pra vocês A gente tá com Quase Pode lá Pode Passa a câmera pra mim A câmera tá em quem? Tá em mim É aquele quarto ali lá É Eu vou fazer Esse superchat aqui Do Vitor Quando ele voltar Que o Vitor perguntei Aí Mestre Só queria te agradecer Quando ele chegar aqui Eu vou ler O superchat do Vitor O Nathan Lopes Também Fala Que esse ó Vale a pena Para pobre Vou falar aqui também É O Ítalo Pires Pergunta Que Mas você tava No alojamento Perguntando aqui Pra outras coisas Sobre alojamento Essa questão Do alojamento É bem polêmico Viu cara Deus Tchau Tchau Amém